Aprenda a focar no essencial. Venha com toda a tua atenção, porque Deus vai falar forte ao teu coração. Avante, guerreira e guerreiro. Já chega declarando, escrevendo, eu tomo posse do essencial. O Senhor vai te dar essa graça. Chega deixando o teu like carinhoso, vamos levar Jesus a todos. Compartilha, posta no teu Facebook. É você levando a graça da palavra de Deus a todos. Vem, guerreira e guerreiro. Vamos ouvir a palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva, teu servo, te escutam. Olha o que o Senhor vem falar. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Impelido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais apresentaram o menino Jesus para cumprirem as disposições da lei, tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo, Seu pai e sua mãe ficavam admirados com o que se dizia a respeito dele, Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe. Este é destinado a ser a causa de queda e de erguimento de muitos em Israel, e a ser sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Foi o que o profeta Simeão falou para São José e Nossa Senhora. Eu te convido agora a olhar esse versículo por outro ângulo. Jesus revela os pensamentos dos corações. Jesus faz transparentes os corações. Jesus torna visível o que há nos corações. Por que será? Por que Jesus provoca decisões? Por que Jesus, sendo a própria verdade, provoca a necessidade de escolher? Jesus é o início e o ponto final. Jesus é a indagação final de Deus Pai. No final das contas, para que lado você escolhe ir? O mundo precisa parar de dizer o bem ou o mal. O mundo precisa dizer Jesus ou o mal. Essa é a escolha. Não existe bem sem Cristo. Não existe amor sem Cristo. Não existe caridade sem Jesus. Não existe oração sem Jesus. Não existe adoração sem Jesus. Ele é o adorado. Ele é o único digno de louvor, honra e glória. Está na hora de focar no essencial. Está na hora de gastar mais vida com o único que realmente importa. Jesus. O centro de tudo. O que realmente é bom. E Ele nasceu. E Ele veio habitar em nossos corações de cada um daquele que disse Vem, Senhor Jesus. Eu preciso de Ti. Fecha os seus olhos agora. Põe a mão no seu coraçãozinho. E diga, faça essa oração. Meu Jesus. Sentir nada mais importa. Sentir nada de bom eu alcanço. Sentir eu não posso caminhar. Me dar forças para perseverar na Tua presença e dar foco na intimidade contigo. E eu sei que tudo mais será transformado e refeito. Em nome de Jesus. Eu tomo posse de Ti, Jesus. O essencial. E peço essa mesma graça, Senhor. Para cada nome que eu Te apresento agora. Isso é muito forte. Cada vida que eu estou Te apresentando agora, Senhor. Tu está vendo. E eu Te peço que Tu visite esses corações. Obrigada, Senhor. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por falar aos nossos corações. Minha amada, meu amado, essa palavra chegou para Te abençoar. Leva o essencial a todos agora. Compartilha com força total. Leva Jesus a todos os corações até os confins da terra. Deixa o Teu like carinhoso. Ninguém sai da presença do Senhor sem honrá-lo, sem amá-lo. Ele é quem nos honra. E eu Te convido, se inscreve aqui no canal, ativa o sino e todas as notificações para você não perder nada. E seja membro aqui do nosso canal. Assim nos ajude a evangelizar. Vem com a gente no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. De segunda a sexta-feira às 12h30, de segunda a quinta-feira às 19h, ao vivo, na presença do Senhor. Aqui no nosso canal. Se inscreve para não perder nada. E a gente te espera também no nosso Instagram, Ana Clara Rocha Exército de Deus Ítalo Poeta. Ó, um beijo no seu coração. Muito obrigada por estarmos juntos na presença do Senhor. Avante, guerreiros. A paz, minha amada e meu amado. 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 Amado.